MÚSICA 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 Ela não bora do emprestado O tempo a cantar Seja o caminho da região Deve ser uma palestra E uh sabe o que vai estar God Cristobal Oh eu nunca abenço Eu nunca abenço Eu nunca abenço Eu não me plato de ver Eu nunca abenço Eu nunca abenço E so no ye, e so no ye, so diwa mani bebe wie ye, aho, e so no ye, why? E so no ye, e so no ye, so nifire ni bena tiu esumo. E so no ye, e so no no ye, so diwa mani bebe wie ye, aho, e so nifire ni nino, waduwala, omadhipu makurafu. O nejidi, se udima fuwa suru, na miwoho, enti mepapa Fizo nyamia, oponi fire nino, anua, na umani pume kura fu O nejidi, se udima fuwa suru, na miwoho, enti mepapa O nejidi, se udima fuwa suru, na miwoho, enti mepapa O nejidi, se udima fuwa suru, na umani pume kura fu O nejidi, se udima fuwa suru, na umani pume kura fu E so no ye, e so no ye, so di fi reni be na ti we sumo E so no ye, e so nyame ye, so di wa mani bebe vi ye ye O fiso nyame ye, o po oni fi reni no, o nuwana, o mali pu me kura fo Nye jidi, selu di mafo osuro, nyame woho, intime papa O fiso nyame ye, o po oni fi reni no, o nuwana, o mali pu me kura fo Nye jidi, selu di mafo osuro, nyame woho, intime O fiso nyame ye, o po oni fi reni no, o nuwana, o mali pu me kura fo Nye jidi, selu di mafo osuro, nyame woho, intime papa O fiso nyame ye, o po oni fi reni no, o nuwana, o mali pu me kura fo Nye jidi, selu di mafo osuro, nyame woho, intime papa O fiso 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 nyame woho, intime papa Nye jidi, selu di mafo osuro, nyame woho, intime papa O fiso nyame woho, intime papa Nye jidi, selu di mafo osuro, nyame woho, intime papa Uwami, uwamine, udikura, ouura Udikura, ouura, udikura, yini mi bo Udikura, sese Udikura, ouura, udikura, ouura Udikura, yini mi bo Udikura, sese Udikura, sese Udikura, ouura, udikura, udikura, yini mi bo Udikura, sese Udikura, ouura, udikura, ouura Udikura, yini mi bo Udikura, sese Udikura, sese Udikura, sese Udikura, sese Udikura, sese Udikura, sese Oh, Mr. Elze, o mimoboza mi a rei Mayoni freddy matina simache Dumfa wengu moboji mi Se upa miyami bufosa khaimyo Mr. Elze, mirejimyo Se upa miyami bufosa khaimyo Monte su di nasa O bin reps ou miyami pasangyo O bin reps ou miyami pasangyo Amém. 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 Onyamiye, onyamiye, oye mamida Onyamiye, 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 oye mamida Sebi biwa sida chia, eye unkuto ne pata uwa wai Wafya sopani bamboa, odi yama miti wai Meni wa ya bonye fuonimi, mana wasi atia fuonimi Masida nyumunyo dadap, mayye nyumunyo epata unkua Bibi wa sida chia, eye unkuto ne pata uwa wai Wafya sopani bamboa, odi yama miti wai Meni wa ya bonye fuonimi, mana wasi atia fuonimi Masida nyumunyo dadap, mayye nyumunyo epata unkua Miko dana mansori bie mwa Dibi senyamiya se mbenie Minifidi bi senyami wai Fisodi yopana ohye Semida sumeti ya sine bie mwa Na moja dimimwe furusania, mekaseja uyo O nyamie, oye mamida O nyamie 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 O nyamie, oye mamida Oye Nyamie 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 O nyamie oye mamida Nyamie 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 O nyamie Oye mamida Obrigada! Música 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 Música